Mãe, você não vai... Good night... Good night... One today... Nesta noite, vão ensinar a pendurar uma roupa. Alguém tem alguma pergunta, Dionísio? Eu tenho! Eu tenho! Fala! Como é que eu penduro a roupa? Vamos ensinar a dúvida dessa garotinha. Vamos lá, você pega o cabide no seu armário que estiver mais bem posto a você. Peraí, no caso, no meu armário, né? No seu armário. Sim! Você retira o cabide, checa qual é o formato do cabide. Estamos aqui com um cabide que tem alças para segurar melhor a roupa. Você pega a roupa, segura o cabide com a mão direita e pega a roupa com a mão esquerda. Quando ele tem essa pequena declividade nas laterais, você encaixa bem a roupa e empurra. Você encaixa bem a roupa e empurra. Entrou. Entrou. Depois, entrou. Ai, chega que está bem posto. Chegou. Viu que está bem. Você pega, olha a blusa, passa a mãozinha, como a sua piniqueira passa em casa. Passa a mãozinha e, dessa maneira aqui, se coloca no armário. Para ficar mais fácil... Balança. Balança. E, dessa maneira, você guarda no armário para ser melhor na hora da retirada. Alguém tem alguma dúvida? Eu tenho, eu tenho. Eu tenho uma dúvida. Eu tenho, eu tenho. Diga essa dúvida. Se não tiver cabido, como é que eu penduro? Ah, eu não estou frito. Assim. Aí não ia ter resposta, pendurar. Eu tenho uma dúvida, eu tenho uma dúvida. Eu tenho uma dúvida. E se o buraco não for muito grande, eu faço o que com ele? Costura. Se não for muito grande. Como é que eu vou costurar? Vai ficar menor, menina. Ah, se não for muito grande, né? Se não for muito grande o buraco, não dá para a roupa entrar, não dá para entrar. O buraco não. Declividade nas laterais do cabelo. Essa é a declividade da minha lateral aqui interna. Você monta um pequeno grampo com... Eita, essa roupa eu vou lavar. Vou levar essa roupa aqui. Não vai lavar nada de roupa para casa, não. Deixa aí, pode deixar tudo aí. Olha o telefone aí, empregada doméstica. Olha aí, Fernanda. Fernanda presente na nossa aula, que ela não sabe pendurar a roupa apesar das atividades presentes, certamente. Que infeliz. Que infeliz. Não manda essa empregada que ela...